Fato do trecho mb 15 e 19 em galera então hoje eu vim aqui falar aqui deixar aí também o meu meu apelo certo desde o dia que eu falei que eu ia carregar no dia seguinte desde aquele vídeo que eu tava que eu fiz com meu pai eu não carreguei arredei o pé entendeu e eu queria agradecer o povo mineiro porque é o seguinte toda a greve que tinha eu acho que eu era que eu era o único aqui na da Pará o povo ficava até me zoando em coisa que eu trabalhava falou que todo mundo foi lá carregou e só eu que faltei e agora eu confesso que aqui em Minas eu tava tão esperançoso igual o gol não tava tão esperançoso né que já das experiências passadas mas os mineiros me surpreendeu entendeu então fica aqui meu agradecimento aqui também vamos parar vamos vamos continuar aquela na força eu tô acabando ali de formar um quarto ali ó aqui da minha filha que eu tô fazendo e hoje eu tô querendo ir lá fazendo 40 na porta do ceaza para a gente fazer um movimento lá também em minas tá sendo um lugar forte aqui entendeu em minas e fora leopoldina e lá vai descendo ali garapé e oliveira e de são paulo de BH são paulo não passa são paulo BH também não fizeram a 262 até o triângulo então assim o movimento tá muito forte é isso aí continuar porque pelos caminhoneiros galera é por toda uma nação é por toda uma nação entendeu a gente então tem que se fortalecer e o o queria também pedir o apoio dos moradores os moradores tem que apoiar a causa entendeu não é não é pelo diesel entendeu não é pelo dia é por tudo chega acabou vamos acordar aproveitar que a nação parou vamos abraçar essa causa galera é por causa que o caminhoneiro de todo mundo depende de um caminhoneiro entendeu não tem uma pessoa que não depende de um caminhoneiro depende de um caminhoneiro no mínimo três vezes por dia entendeu no almoço café almoço e janta então vamos aí galera vamos lutar vamos abraçar se você mora perto aí de uma BN de uma rodovia se você não poder fazer nada pelo menos leva lá um pão café para alguém que está parado entendeu leva até palavras de apoio força né porque nós temos que ser unidos a gente tem que combater esse bom combate e a galera que paga a prestação aí o cara que paguei dois três mil de prestação é para ser o primeiro a parar entendeu hoje o que eu estou vendo aí estão parando e o motorista o empregado que está tentando passar para o bloqueio então meu amigo vamos acordar meu filho porque você já é funcionário e fica catando ordem de patrão que tem 100, 200, 300 caminhão entendeu a greve para ele realmente não importa entendeu o que ele faz é um montante se o caminhão dá um pouquinho aqui dá um pouquinho ali no final do mês o cara continua rica mesma coisa dizer pode estar 10 reais que está rodando a diferença é nossa meu filho se você que trabalha aí com o caminhão você vai se o diesel aumenta você vai ganhar então vamos acordar galera vamos abraçar essa causa aí entendeu os agricultores todo mundo ir para a rua porque a gente depende do caminhão para tudo então é isso aí galera o caminhão está ali parado só vou acabar de fazer aqui o reformar o quarto ali vou parar também se é desde aquele dia que eu não arredei o pé entendeu então a gente tem que abraçar essa causa a gente está na hora de acordar de mostrar esses governos a força que o caminhoneiro tem o caminhoneiro é a única profissão que pode parar um país e está parando está parando e não se iluda anunciou que vai abaixar é vai ter diminuição no diesel não se iluda não se iluda não se iluda porque não adianta o diesel subir 60% abaixar 2 entendeu então não arrede o pé do lugar que estiver vamos continuar aí bloqueando as br entendeu passando só o carro pequeno e olhe lá porque os populares tem que abraçar a causa e eles mesmo atravessar os carros acho que foi em conquista o pessoal está de parabéns o pessoal com o carro atravessou e fechou a pista lá então é isso aí galera fica aqui o meu apelo entendeu não estou rodando esses dias não tem previsão de voltar enquanto essa greve aí não tem resultado beleza galera tudo de bom